...de coronavírus o Bom Sucesso comprou, qual foi o EPI que o Bom Sucesso comprou e se os médicos que estão afastados estão sendo testados. E quando esses médicos vão retornar? Excelência, eu vou pedir ajuda aqui ao meu administrativo para poder responder. Por favor, Aurélia. Depois tem que me dizer que eu tenho que me dizer. Eu vou te aportar. Não, são os EPIs. O dia 20 do 3 até o presente momento, nós já temos empenhado 2 milhões e menos. Doutora, eu não quero saber quanto tem empenhado. Eu quero saber que está faltando EPI há um mês desse hospital e que temos leitos fechados. Eu não quero números de quanto foi empenhado. Eu quero saber se o hospital protegeu a compra. Você vai ficar esperando Brasília trazer, tendo dinheiro de orçamento para isso. A pergunta é por que o hospital de Bom Sucesso, tendo dinheiro em caixa, tendo recebido os repassos do Ministério da Saúde, não fez a compra, não providenciou a compra. E até quando vai ficar esperando providenciar a compra? Quando o Brasil atingiu um milhão e meio de mortos? E aquela comprovação também da compra dos testes. Porque os profissionais, eles só saem do hospital testados. Eu vou saber quando que vai ser providenciada a compra dos testes pelo hospital de Bom Sucesso. Os profissionais só podem sair do hospital testados. Não existe afastamento de autodeclaração sem teste. Isso não existe. Isso é invenção. Então, eu sei que até hoje o hospital de Bom Sucesso não realizou nenhuma compra de teste. É isso que a senhora está me dizendo? Não tinha conseguido realizar. A senhora está esperando uma ordem judicial para comprar teste? É isso? É isso que a diretora do hospital de Bom Sucesso está esperando? Uma determinação judicial para comprar teste? Eu gostaria de saber até quando a diretora do hospital de Bom Sucesso vai aguardar para tomar providência para esse hospital funcionar? E eu estou intimando o Ministério da Saúde, existe representante do Ministério da Saúde presente? E eu estou intimando o Ministério da Saúde, na pessoa do senhor Ademir Lapa, para ciência do que está passando no hospital de Bom Sucesso e providenciar imediata a troca da diretoria do hospital pela omissão diante da pandemia. Vou repetir, claro, para quem não entendeu. O juízo está intimando o Ministério da Saúde para, em 24 horas, providenciar a troca da direção do hospital de Bom Sucesso, que está sendo omisso. Omisso. Até a data de hoje não foi realizada sequer uma compra de teste de Covid. A senhora está entendendo bem? O senhor está entendendo, doutora Ademir? O senhor, como representante do Ministério da Saúde, o senhor está entendendo que o senhor está recebendo uma estimação judicial? Sim, já tomei notas aqui e já estou passando para a equipe. Muito obrigada. Está encerrada com um bom sucesso. Até a próxima. Obrigado.